Boa de água Essa aqui é a represa Essa aqui tem uns 20 anos 20 anos tem essa represa Não seca Aí aqui tem um curral Curral bom, grande Quantas cabeças Desse curral aqui Com porta É, pra manejar Curral pra 500 cabeças Curral bom, grande Bem feito, bem estruturado Aqui dá pra ver bem Tem uma visão boa da fazenda Aqui tem uma pranice boa Onde dá pra fazer lavoura Tudo no pivor Outra pranice Aqui nós temos o Onde tá essa moita aqui de eucalipto Temos o segundo retiro Da fazenda O primeiro Tá no primeiro vídeo Que eu mostrei Onde tem aquelas casas azul As sedes Onde fica o barracão Que é o retiro principal O primeiro retiro E a gente tá caminhando Agora Tchau Tchau